Já imaginou ter na sua cidade um local para praticar yoga de forma gratuita e em contato com a natureza? Aqui na Praia de Irassema, a prática vem fazendo sucesso. A Praia de Irassema já é um dos locais favoritos dos fortalecenses para a prática de esportes. O que parece ser novidade é a yoga ao ar livre. O convite para essa prática ao ar livre é sair, sabe? Dos lugares fechados e sair dessa vida corrida, né? Desse viver no automático e voltar para o sentir, para a presentificação. Então, através das aulas, a gente traz essa atenção interna, atenção para dentro e sentindo tudo que é aqui e agora. O interesse da Clara pela yoga surgiu quando leu um livro sobre o assunto na estante de seu amigo. A paixão nasceu e ela então decidiu levar para os estudos. Formada em Hatha Yoga, hoje a jovem trabalha somente com a prática, somando 11 anos de trabalho. E parece que esse amor é passado para todos os seus alunos. Eu pratico yoga desde 2017. E aí eu conheci o yoga através da Clara. E já fiz algumas aulas com ela em outros lugares. E aí, nesse projeto que ela faz aqui com a Greenwich, eu tento vir. Desse yoga aqui, especialmente, eu gosto da liberdade. E aí é engraçado falar isso porque a Clara propõe exercícios muito de acordo com a postura que ela está fazendo, de acordo com o tema da aula. Então, tem temáticas aqui desde fluidez na vida, até flexibilidade, alongamento. Mas ela também propõe uma liberdade da gente fazer o movimento que o nosso corpo está pedindo. Aqui é muito laboratório do que é a vida. Porque nessa parte aqui da Prageracema tem muito barulho, né? Tem muito carro de som passando e pessoas vendendo coisas. E mesmo assim, a gente tem esse desafio que é estar em presença, estar na prática que também vai além desse tapete. Então, aqui eu acho que é muito, não é aquele lugar assim de silêncio, né? De tipo, um lugar específico para isso. Aqui tem todos os desafios que a gente tem na nossa vida. E aí a gente ainda assim consegue estar em presença aqui fazendo os movimentos. Essa atividade é justamente controle dos pensamentos, das emoções, foco no dia a dia. Eu acho que quanto mais próximo da natureza, mais foco, mais concentração, mais conexão. E para você aí de casa que ficou com vontade de se permitir e se conhecer melhor, já fica atento no dia e horário. Toda segunda-feira, 5h30, basta chegar, trazer o tapetinho e ser feliz. E aí toda segunda-feira tu vê rostinhos diferentes? Como é a reação do pessoal chegando aqui? Sempre tem gente diferente chegando, né? Muitas pessoas curiosas que passam na rua e perguntam na orientação. Então, quem se sentir vontade de chegar pode vir, que a gente recebe muito tempo.